Música Cobrada Prepara-se Zico para a cobrança Essa galera está com gol no Coco Prepara o Zico, botou, atirou, colocou, entrou Gol, 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 gol Zico, 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 desempatando com um goleiro sensacional, tapa no Gogo, tapa no Gogo galera, lá no ângulo esquerdo uma bola descaindo, Zico desempata, quem sabe sabe, aos 27 e 27 da segunda etapa, agora coluna 1 no jogo, Mengão 2, deu galo de novo. José Carlos Araújo, Aleluia, se joga da parte da direita.